Você vai iniciar sua amostra fazendo o seu movimento. Alça... ...dinh... ...siau... ... 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 Correntes do círculo. Então, são sete correntes no total. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a partir da agulha, você conta. Uma, duas, três, quatro correntes. Na quarta, você prende com um ponto baixíssimo. Agora, você vai subir três correntes. Vai fazer ali dentro do círculo. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Amém. Mais três correntes. Mais três correntes. Mais três correntes. Mais dois pontos altos dentro do círculo. Mais três correntes. Mais três correntes. Mais três correntes. Que formarão a próxima parte de baixo da flor. Porque essa é a primeira carreira. Então, você vai subir. Uma. Uma. Duas. Mais três correntes. Quatro. Cinco. Seis. Três correntes. Três correntes. Para o círculo. A partir da agulha. Conte. Uma. Uma. Duas. Três. Três. Quatro correntes. Três. Na quarta. Três correntes. Três. baixíssimo. 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 porra. Três. Às. Três. 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 Vai trabalhando dentro do círculo Mais dois pontos altos